Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir direto do Rio de Janeiro a entrevista do secretário executivo do programa de parceria de investimentos da presidência da República, Moreira Franco, sobre as perspectivas em torno da retomada da confiança e também do retorno dos investidores ao Brasil. Vamos acompanhar. Os senhores sabem, as senhoras sabem que o Brasil vive uma das suas mais delicadas crises econômicas. Diria que é a mais grave crise econômica desse século, do século passado e desses 20 anos desse século. E em função da consciência que o governo do presidente Michel Temer tem deste fato, resolveu enfrentar essa crise e a primeira medida necessária é fazer um ajuste fiscal para que nós possamos equilibrar as nossas contas. Enquanto se faz esse ajuste, é fundamental que nós nos mobilizemos para gerar os empregos que a sociedade brasileira necessita. já que recebemos, já que recebemos o governo com mais de 11 milhões de brasileiros desempregados e uma projeção para este ano de em torno de 14 milhões de brasileiros. Diante deste quadro, em que esta realidade de desemprego se dá principalmente nas áreas metropolitanas, as áreas com um nível de população mais alto, o governo teve que buscar medidas que criassem condições para que nós pudéssemos gerar os empregos necessários. Ou seja, criar um ambiente para aumentar a taxa de investimento, o país voltar a crescer e, através desse esforço, possamos resolver esta grave questão social. No quadro da economia brasileira, duas áreas se apresentam como áreas possíveis de cumprir, num prazo razoável, este objetivo. Enquanto as autoridades econômicas do país tratam de buscar o equilíbrio fiscal. Uma área é a área de infraestrutura. O Brasil necessita de grandes investimentos na infraestrutura. Esse objetivo já vem sendo perseguido há alguns anos, mas ainda temos muito a realizar. E, como sabem, os investimentos em infraestrutura, eles têm uma capacidade de geração de emprego mais alta do que outras áreas da economia. Além desses investimentos em infraestrutura, sabe-se que temos que retomar, de maneira mais agressiva, as nossas exportações. Então, essas são as duas áreas que, no prazo imediato, elas poderão gerar os empregos, poderão gerar os investimentos e, consequentemente, fazer com que o país consiga crescer. Diante disto, o governo segregou toda a área de concessão que, até então, no governo passado, ele estava dentro de programas mais amplos que tomavam o país inteiro, com uma diversidade de iniciativas muito alta, como o PAC, o PIO, que eram programas de grande tamanho, e que incluía de hidroelétrica até pequenas obras. E, evidentemente, os resultados não foram resultados satisfatórios em função da própria complexidade desse programa. Então, nós temos uma iniciativa que é segregar toda a parte de concessão e privatização, centralizando em um núcleo, que, em um programa, que é o programa de parcerias de investimento, e esse programa, do qual eu sou o secretário-executivo, ele tem um conselho presidido pelo presidente da República, com o ministro da área econômica, fazenda, planejamento, casa civil, o ministro dos transportes, que cuida onde estão as quatro principais agências de transporte, e colocamos o ministro do meio ambiente, já que esse é uma questão, esse é um problema que vem causando muitas dificuldades, muitas aflições a todo o esforço de investimento no país. Além desses ministros, participa do Conselho, o BNDES. Esse conselho, ele vai apreciar, para deliberação do presidente da República, projetos de concessão e propostas de privatização. Essas proposições serão encaminhadas ao Conselho pelos ministros da área. Então, quando, por exemplo, tivermos proposições na área de óleo e gás, estará presente na reunião do Conselho o ministro de Minas e Energia, e a ele caberá encaminhar a proposição que terá uma nota técnica produzida pela agência da área, no caso, a ANP. O mesmo se dará quando for aviação, área de aeroportos, a agência tem a responsabilidade técnica, o ministro dos transportes tem a responsabilidade política, o mesmo se verificará nas outras áreas, tipo rodovias, ferrovias, portos, é o Ministério do Transporte, fazenda, quando for alguma proposição relativa à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. E, com isso, nós temos uma governança diferente da governança anterior, na medida em que os interessados, eles sabem previamente de que maneira o processo decisório será tomado. Nós estamos nos preparando para fazer a primeira reunião nos próximos dias, e nessa primeira reunião, além de medidas de natureza, de proposições de natureza de áreas a serem concessionadas ou privatizadas, encaminhadas, repito, pelo ministro da área, com o parecer técnico da agência ou do órgão responsável, nós teremos medidas de mudanças regulatórias e de governança. As medidas regulatórias, elas visam melhorar a qualidade, melhorar a transparência, melhorar o ambiente de concorrência, para que possamos ter, não só empresas brasileiras, mas investidores estrangeiros, não só bancos ou órgãos, organismos financeiros brasileiros, mas investidores, bancos e organismos de financiamento estrangeiros, para tal, diferentemente das rodadas anteriores, os editais serão publicados em português e em inglês, coisa que não era, o que dificultava a participação dos estrangeiros, e os prazos entre a publicação dos editais e a realização dos leilões, ele será um prazo maior do que o prazo praticado anteriormente. No mínimo, quer dizer, a média da experiência anterior era em torno de 45 dias, o que efetivamente é um prazo muito curto, sobretudo para a participação de estrangeiros, na medida em que tem que pegar o edital, traduzir para a sua língua, depois fazer os estudos, apresentar a sua proposta, fazer a versão para o português, e isso praticamente torna impossível de se ter uma presença com um prazo tão curto. Então, decidimos que o prazo mínimo será de 100 dias, e, de acordo com a área da infraestrutura, esse prazo poderá ser dilatado, sendo que, no caso de óleo e gás, pela complexidade e pela diversidade de estudos técnicos que precisam ser realizados, vai-se trabalhar com uma perspectiva de um ano entre a publicação, entre o anúncio e a realização do leilão. Com isso, nós achamos que se cria um ambiente mais favorável. Além disto, nós vamos ter regras que sejam regras gerais para o processo de concessão. As agências terão que, todas elas terão que fazer audiências públicas, as audiências públicas serão realizadas antes do pronunciamento do órgão de controle, que é o TCU. além disso, nós vamos procurar criar um ambiente de concorrência mais explícito e mais saudável. Para tal, nós temos um órgão que é o CAD, que cuida de fiscalizar e de proteger a concorrência no Brasil e vamos ter deles orientações, sugestões para que no próprio edital já se tenha um estímulo a um ambiente de concorrência. Enfim, basicamente, esses são os pontos gerais desse programa, do ponto de vista da razão dele, do ponto de vista da montagem de governança dele e também das áreas que serão contempladas. Creio que, diante disso, estou à disposição das senhoras e dos senhores para responder as perguntas. Ok, então vamos abrir as perguntas. A primeira vem da Luciana Nunes Leal, do Estado de São Paulo. Só um minutinho, Luciana, o microfone vai chegar para você. Ministro, o senhor mencionou que propostas vão ser levadas pelos ministérios respectivos e o senhor disse que, o senhor mencionou a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. que seriam propostas levadas pela Fazenda. Eu queria saber se a privatização está no radar do governo de parte da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. Não. Não há essa... Não há intenção de privatização nem da Caixa Econômica nem do Banco do Brasil. mas, evidentemente, existem serviços nesses bancos que eles próprios já estudam há algum tempo a possibilidade de associação, concessão, como, por exemplo, no caso da Caixa Econômica, as loterias. e já é concessionado a Caixa Seguros, a parte de seguros da Caixa, que é com o grupo francês, é uma associação com o grupo francês. Então, são ações, iniciativas nesses dois bancos desse tipo, dessa natureza. que é a segunda vem do Fausto Oliveira, da KHL Group. Boa tarde, ministro. A Operação Lava Jato está reconfigurando o setor da infraestrutura brasileira e, em entrevistas com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que a gente sabe está articulada também com o governo, foi recebida pelo governo essa semana, já soubemos que eles têm uma série de propostas e pautas para abrir a concorrência, tal como o senhor mencionou aí agora na sua primeira explicação. Uma delas, por exemplo, seria dividir lotes de rodovias em menos quilometragens para facilitar a obtenção de crédito em licitações de valores menores para empresas médias. O governo está sensível a isso e procurará abrir a concorrência através de um chamado às empresas médias de infraestrutura brasileira ou vai recorrer às grandes infraestruturas estrangeiras como as espanholas, as francesas, as chinesas, vai haver chance dentro do processo solicitatório para as empresas médias ou como será? Olha, nós não temos nenhuma escolha prévia. Ao contrário, o que nós queremos é exatamente ter um ambiente que seja concorrencial, que participe, que estimule a participação de empresas brasileiras e de parceiros brasileiros e de parceiros estrangeiros, de bancos brasileiros e de bancos estrangeiros. Coisa que não ocorreu até agora por uma série de medidas, como já disse aqui, de normas, de regulamentos, do ambiente regulatório, que impedia, criava dificuldades para a participação dentro de um ambiente de concorrência. Você veja que as empresas que estão presentes nas diversas áreas concessionadas, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, óleo e gás, são basicamente as mesmas empresas, como se fosse uma coisa absolutamente natural, o que não é, o que gera desconfianças dos procedimentos, não só aqui, como também lá fora. Então, nós queremos abrir para todos. E existe essa tentativa que já se tem uma experiência muito bem sucedida na área de rodovias, que é a concessão para um consórcio de médias empresas, que já está, já está, já há essa experiência e a experiência tem sido muito boa. Agora, evidentemente, isso vai depender da disponibilidade, do apetite e da estratégia de negócios das empresas se associarem ou não e entrarem nesta área de investimentos. Minha terceira pergunta agora vem da Regina Pérez, da Revista Ferroviária. Boa tarde. Ministro, o senhor falou que a ideia é sair da grandiosidade de projetos como o PIL e focar em coisas mais realistas. Também falou que a intenção era ir do mais fácil para o mais difícil. O meu interesse é especificamente na área ferroviária e eu queria saber qual é o foco nessa área, quais são os projetos que vão ser priorizados e eu gostaria também de saber se projetos de mobilidade urbana, inclusive trens e intercidades estão no foco da PPI também. Olha, a área ferroviária é uma área extremamente problemática na nossa experiência. Nós temos algumas poucas iniciativas que estão de pé, mas temos grandes iniciativas que não estão de pé, que começaram e não concluíram, que não tem um nexo que seja capaz de servir a algum ponto ou a um porto ou a algum destino que economicamente se justifique, como, por exemplo, a Norte-Sul, a Transnordestino. E é objetivo se estabelecer nesta área estímulos para que nós possamos permitir que a parte de exportação ela seja contemplada. Nós temos uma área no centro-oeste do país que é altamente, tem uma alta produtividade em grãos e quase que percorre a metade do país para chegar a um porto usando ferrovia ou rodovia, muito pouco hidrovia, ou seja, o ganho de produtividade que tem acaba se perdendo na infraestrutura precária que a atende. Então, em cima disso, nós estamos empenhados em estimular investimentos na área de ferrovias, sobretudo para atender de imediato esta área que é já uma área que carece desse tipo de apoio. Desculpe. Mobilidade. Sobre a mobilidade. Não, mobilidade não está ainda sendo contemplada, até porque do ponto de vista dentro da legislação brasileira, a mobilidade urbana é quase, é muito municipal e tem uma presença do governo estadual, dos governos estaduais, no que de respeito a metrô, etc. Mas, tem dois ou três metrôs que são federais e isso aí ainda não foi o ministro das cidades manifestou verbalmente preocupação ou que pode se traduzir no futuro em intenção se, mas isso aí é uma iniciativa política a ser tomada no Ministério da Área que é o Ministério das Cidades. Depois de tomada essa decisão política é que passa para as agências fazerem os estudos técnicos e aí para o programa. Minha palavra agora está com a Ida Sandes do Esporte TV. Obrigada, boa tarde. Eu gostaria, por favor, que o senhor vislumbrasse um cenário após a Olimpíada em termos de investimentos, de infraestrutura, passado a euforia, o aquecimento e agora? O que o senhor poderia dizer sobre o que tangem essas responsabilidades? Olha, eu até entendo que pela atividade que lhe envolve, a referência às Olimpíadas seja algo tão vigoroso. Mas, dentro desse programa ele não depende nem do fim nem do começo das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. É um programa que fala para a economia brasileira, como já disse, que vive momentos de grande dificuldade e que nós temos a disposição e a energia para enfrentar essas dificuldades e dentro dessa disposição e energia nós já estamos programando a nossa reunião, a primeira reunião para o final desse mês, começo do próximo. Nós, nessa reunião, nós já vamos levar a deliberação do presidente Michel Temer projetos em área de ferrovia, projetos em área de rodovia, projetos em área de óleo e gás e, possivelmente, outras iniciativas que já estão sendo estudadas pelo BNDES, ou seja, são ações de natureza administrativas que visam estimular, como já disse, um aumento do investimento e, a consequência, a geração dos empregos que necessitamos. É claro que, com o sucesso das Olimpíadas, o espírito, a alegria, o entusiasmo e a confiança ficam muito maiores, mas o programa, ele tem uma dinâmica própria. Agora, o Alessandro Ferreira do Portal G1. Ministro, boa tarde. o senhor lançou aqui, está apresentando para nós o plano de investimentos, de parcerias e investimentos, contempla projetos em diversas áreas de competência do governo federal. Nós sabemos também que, nos estados, também há a possibilidade, em vários deles, de alguns serviços serem concedidos e serem privatizados. Eu queria saber se tem alguma orientação do governo federal para que os governos estaduais também se engajem nesse projeto, nesse programa de privatizações e concessões. Tem. Inclusive, quando houve a negociação das dívidas dos estados, ela foi colocada no acordo entre o Ministério da Fazenda e os governos estaduais que houvesse estímulos a esse programa. Ou seja, as concessões. Os estados vivem uma situação muito mais grave do ponto de vista fiscal do que o próprio governo federal e, evidentemente, sem recursos para investimento, tendo que manter os seus serviços, é inevitável que os estados também busquem fazer concessões para trazer o investimento privado e, em parceria com o público, gerar o ambiente de crescimento que o país precisa e a sociedade brasileira exige. Agora, o Vladimir da Agência Brasil. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Ministro, referente à questão ferroviária, até ali ontem em uma matéria do jornal O Globo, o presidente Temer recebeu uma delegação chinesa, não sei se o senhor estaria presente nesse momento. com o interesse dos chineses em construir finalmente o trem-bala Rio São Paulo. Eu queria saber que informações o senhor teria sobre isso, parece até que o presidente Temer foi convidado a conhecer o projeto do trem-bala chinês e se o senhor acredita que finalmente agora o trem-bala brasileiro vai sair do papel. Olha, eu não estive nessa reunião, mas já tive alguns contatos com o embaixador chinês e ele, em todos eles, demonstrou uma vontade muito clara de que um grupo chinês estaria interessado na construção da ligação Rio-São Paulo. Mas isso é preciso sair da intenção para ir para a realidade, ou seja, tem que, o procedimento é manifestações mais afirmativas quanto a esse fato. ainda está muito numa linguagem diplomática, não numa linguagem técnica. Creio que sim. O maior mercado de aviação que nós temos é a aviação corporativa da Ponte Aérea Rio-São Paulo. Evidentemente, com a retomada do crescimento econômico, esse mercado vai subir, vai crescer. E será muito mais prático, talvez, você entrar aqui no centro do Rio de Janeiro e sair no centro de São Paulo num tempo quase igual ao do voo. e agora o Severiano, do Jornal da Construção Civil. Boa tarde, ministro. O setor de construção civil, nos últimos 15 anos, nesse momento que o Brasil passou pela bonança, foi um dos mais beneficiados. E, com a crise, ele foi também um dos mais prejudicados, com obras paralelizadas, muitas demissões, e, entre outras situações que aconteceram e que ainda estão acontecendo. Então, a minha pergunta vai direcionar o setor de saneamento. Como é que o setor de saneamento será atendido nas PPPs e o setor de energia também? Olha, ambos serão contemplados. no caso específico do saneamento, o BNDES, inclusive, está se organizando para fazer roadshow nos estados, na medida em que cabe aos estados a responsabilidade, por intermédio de suas empresas, da condução, do fornecimento de água e esgoto tratado. E, na área de energia, tanto óleo e gás, elétrica, isso já está normal e o programa vai continuar normalmente. e agora vamos com a Luciane Carneiro do O Globo. Oi, eu queria perguntar exatamente sobre saneamento, se você pudesse dar mais detalhes sobre qual é a ideia do saneamento. O saneamento hoje privado responde por uma participação pequena do saneamento básico no país e a gente tem muito a avançar ainda, metade da rede. O que exatamente se pretende na área de saneamento? Qual é o formato que seria? É uma privatização? É uma concessão? É uma concessão plena? Quais são os formatos que vocês estão estudando para a área de saneamento para tentar reduzir os atrasos? Você tem toda razão. É uma área fundamental, indispensável. acho que, do ponto de vista do ponto de vista do fornecimento de água, as percentagens são bastante altas, boas, ainda não ótimas, mas boas. Agora, o fornecimento de esgoto tratado é muito precário, é muito baixo. Esta, a responsabilidade na Constituição brasileira desse serviço, da prestação desse serviço, é dos governos estaduais, é estadual. Na realidade, pela Constituição, é até municipal. É municipal. O que, alguns anos atrás, se fez aqui no Brasil, foi se estimular a criação de empresas estaduais que, por intermédio de convênios com os municípios, assumiram a prestação dos serviços na quase totalidade dos municípios brasileiros. Ainda tem alguns que têm vida própria, que eles próprios fornecem esse serviço. Mas a grande maioria fez convênio com os estados para ter esse serviço prestado pelas empresas estaduais. Isso significa que o caminho passa por uma conversa com os estados para, junto com eles, definir a modelagem. A propósito, na segunda-feira que vem agora, a presidente do BNDES, Maria Silvia, eu, estaremos com o governador Pesão e o vice-governador Dornelis para tratar de como eles estão querendo conduzir o problema da SEDAI, que é a empresa que fornece água e esgoto tratado no estado do Rio de Janeiro. Outros estados já manifestaram ao BNDES o desejo de fazer a concessão e aí vai-se estudar com eles qual a modelagem mais adequada. E já tem várias experiências, algumas extremamente bem-sucedidas, como aqui, o caso de Niterói, que praticamente hoje tem 100% de fornecimento de água e esgoto tratado. Além disso, tem uma questão que precisa ser muito bem conduzida, que é a questão da agência reguladora. Nós, pela legislação brasileira, município-estado que estimula a concessão, é obrigado a ter o seu, a sua autoridade de acompanhamento e fiscalização. Isso, no caso do saneamento, tem gerado muitas dificuldades. então, já está no Ministério, já está o Ministério das Cidades estudando qual o melhor caminho para enfrentar as dificuldades decorrentes da falta de clareza quanto à autoridade regulatória no setor. Bem, a última pergunta agora é do Nicola Pamplona da Folha de São Paulo. Boa tarde, ministro. O senhor mencionou o aumento do prazo entre o edital e o leilão do setor de petróleo para um ano. É uma decisão tomada já. Está tomada essa decisão. Então, a gente pode esperar que os próximos leilões do pré-sal, que são bem aguardados no mercado, fiquem para o final de 2017, começo de 2018. Dá para ter um cronograma sobre isso já? O cronograma ainda não dá, mas houve uma reunião, há coisa de um mês, um mês e pouco atrás, do Conselho Nacional de Energia, na qual a presidente da ANP apresentou as áreas que deverão ser concessionadas. O Ministério de Minas e Energia está estudando essa proposta, não sei se vai acrescentar alguma outra, a que já foi anunciada. A perspectiva, como disse, de prazo para o setor de óleo e gás, pela complexidade, é de um ano mais, um pouco menos, mas com prazo de um ano, de pelo menos um ano, para que se faça o leilão, a partir do anúncio. Então, pode-se ter esse leilão em meados do ano que vem. O senhor falou no caso do Banco do Brasil e da Caixa, que não seriam privatizados, porém, alguns serviços poderiam ser privatizados. Eu lhe pergunto, no caso da Petrobras e talvez no caso das empresas de energia elétrica, ministro, que tipo de serviços de empresas paralelas nós poderíamos privatizar também, ministro. Obrigado. Olha, a Eletrobras, a questão de 15 dias ou 20 dias atrás, anunciou que aquelas empresas elétricas que estavam, que eram empresas estaduais e que estavam sob o controle dela, a condução feita por ela, a Eletrobras, que ela iria, não queria mais continuar e, consequentemente, essas empresas iriam ser concessionadas, esses serviços iriam ser concessionados. Aí inclui a do Piauí, mas são quatro ao todo. a Petrobras está estudando isso. Ela já fez aí alguns anúncios, inclusive, nessa área, mas ainda não há, não foi levado à consideração do presidente da República nenhuma proposta concreta. mas, se vierem a ter, encaminharão para uma reunião do programa de parceria de investimento. Ok, encerramos essa coletiva e convidamos a todos para um coquetel pantaneiro no lounge na área externa do prédio. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo direto do Rio de Janeiro a entrevista do secretário executivo do PPI, o programa de parceria de investimentos sobre as perspectivas em torno da retomada da confiança dos investidores aqui no Brasil. Moreira Franco apresentou aos jornalistas um panorama sobre as novas concessões e projetos de investimentos prioritários para o governo. Ele afirmou que duas áreas têm capacidade de cumprir esse objetivo. A primeira área seria a de infraestrutura e a segunda exportações. Para o secretário, investimentos nesses setores geram empregos de forma mais imediata, o que consequentemente ajuda na retomada do crescimento econômico. O secretário disse ainda que na semana que vem, o governo deve realizar uma reunião com diversos ministérios para definir as primeiras ações a serem tomadas.